Fala aí pessoal, beleza? Fala aí pessoal, tô aqui na rotatória aqui de Praia Grande, TV Tribuna Vou mostrar pra vocês aí a modificação que vai ter aqui, ó Aí acompanha o vídeo aí, ó Fala aí pessoal Vou mostrar aqui pra vocês, ó, que tão mudando aqui, ó Antes tinha uma rotatória aqui na praça aqui, a Tribuna, ó Onde fica essa torre Aí fecharam aqui E do outro lado lá também Tô aqui na avenida Ayrton Senna aqui, ó Marginal Vista, né? Aí do outro lado ali do terminal fecharam também E estão fazendo as obras aí Ó que não tá ficando Fecharam ali, ó Vai mudar aquele Ali, ó, vai mudar também a rotatória Que segue lá para o Santos, São Vicente, vai mudar, ó Vai tá aquele trajeto ali, ó Tão mudando, tá vendo? Então, vai ser por ali Vai ter rotatória mais, né? Vai ter que entrar lá pelo O de Bastos E... Chegou para o São Vicente São Vicente, Santos Vai ter que fazer aquele Essa volta aqui, ó O largo vai ser... Vamos deixar um ajustamento ali Para o pessoal que vai no Palácio das Artes Olha aí como é que tá ficando a obra Ó, já fecharam aqui Vou deixar uma ilustração aí de fotos Para vocês verem como é que vai ficar Descer aqui Ó, a cabeça era mais para cá Colocaram a cabeça para ali Para aquele lado Essa daí vai ser uma mudança, ó Novo trajeto aí Já estão quebrando ali também, ó Para fazer a mudança Aqui, ó Vamos lá, pessoal Olha aí, pessoal Olha aqui por perto, ó Para botar essa cabeça para cá É o Palácio das Artes, ó Já estão quebrando aqui Para fazer o retorno, né? Olha aí como é que tá a obra aqui Estão limpiando aí Vai ficar bom, né? Vai ser melhoria para a cidade Vai ter só de a volta lá Para mostrar para vocês Como é que tá desse lado da construção Tá assim a obra Estão aí trabalhando, pessoal Já fecharam ali, ó Já estou aqui embaixo, ó Olha aí como é que tá aí Já fecharam, pessoal Esse acesso era rotatória, né? Fecharam Agora não tem mais rotatória aqui Aí fecharam esse acesso aqui também, ó É fechado Agora tem que fazer a volta por lá Para fazer o retorno aqui, ó Então o vídeo de hoje é isso aí, pessoal Se gostou, deixa o seu like aí Compartilha Deixa o comentário Se quiser deixar o like Olha o movimento que tá aqui hoje, ó Até o pessoal Um abraço aí para todo mundo aí Fique com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Vamos lá E até o próximo vídeo A Legenda por Sônia Ruberti